Vamos voltar a falar com o Fernando então? Vamos lá então, o Fernando hoje está em Palhoça, a bordo da nossa Kombi Azul, ele está numa praça central ali da cidade, vamos ver o que ele tem pra falar, o que ele tem de novidade de lá, da Grande Florianópolis. Fala, Fernando! Falo sim, vamos lá, estamos ao vivo, SBT Meio Dia ao vivo, aqui de Palhoça, cidade da Grande Florianópolis, ao vivo pra todo o estado, hein? É sim, estamos hoje discutindo aqui a integração do transporte coletivo. Um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo aqui em Santa Catarina, inclusive na Assembleia Legislativa, mas agora o governo do estado está implantando um projeto para a integração do transporte coletivo. Por isso, nós vamos conversar agora aqui com conselhos da região da Grande Florianópolis que estão contribuindo na reivindicação para a instalação deste transporte integrado. Eu estou aqui com a arquiteta e urbanista da Grande Florianópolis, a Bianca Coelho, obrigado, Bianca, que também já está com a gente aqui, o engenheiro José Carlos Rauhen, do Condes, que é o Conselho da Região Metropolitana. Vou começar com a Bianca aqui. Seguinte, esse projeto já está em discussão há muito tempo. Por que, na sua opinião, ele não vai pra frente? Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse projeto, ele realmente requer uma série de estudos e adesão dos municípios, porque a gente está falando de pegar três sistemas que são municipais de transporte coletivo, de ônibus, e um que é intermunicipal, e agregar todos num grande sistema integrado, como já foi falado aqui. Inclusive, neste momento, nós estamos acompanhando imagens ao vivo da câmera no ônibus, com a Ana Vaz, mostrando a dificuldade das pessoas. Olha só como o ônibus está cheio, em deslocamento agora pra região de Florianópolis, você vai vendo e a Ana vai contando pra gente. Imagens ao vivo agora, você, do ônibus que está em movimento pela Grande Florianópolis. Nós aqui em Palhoça. Então, seguinte, essa realidade triste, a população da Grande Florianópolis já conhece, as dificuldades. Sim, é. Então, na verdade, são alguns anos em que é difícil para os municípios fazerem a atualização desse sistema de ônibus, eles precisam fazer essas melhorias. E aí tem tanto questões técnicas de acertar as linhas, ver onde é que vai parar, o que vai ser o terminal e tudo mais, quanto as partes legais jurídicas, que é o que está sendo discutido nas câmaras de vereadores, especialmente agora aqui no município. Tem viabilidade para esse projeto sair do papel, na sua opinião? Sim, sim. Do ponto de vista técnico, a gente já vem discutindo isso desde o Plamos, que é de 2014. Esse projeto já está há bastante tempo sendo trabalhado. e a expectativa é que ele traga mais eficiência para as linhas, melhoria de tarifa. Então, do ponto de vista técnico, existe um grupo na Universidade Federal, que é o Observatório de Mobilidade Urbana, que fez uma série de estudos. Isso já vem sendo aprimorado já por muitos profissionais há muito tempo. Como é que seria, na prática, esse projeto? A Gran Fipólis representa esses municípios da Grande Florianópolis que precisam, de fato, conversar. Precisam sentar na mesma mesa e conversar. O que fica bom para todo mundo, né? E como é que seria esse projeto bom para todo mundo? Bom, esse projeto vai fazer com que os sistemas sejam integrados. Então, as linhas vão poder circular de um município de Águas Mornas até Biguassu, Antônio Carlos. Não vai precisar mais entrar em Florianópolis. O cartão vai ser único. Então, não vai ter concorrência entre linhas municipais e intermunicipais. Isso tende a baixar tarifa, vai ter mais integração, mais horários. Então, vai abrir toda uma possibilidade de ajustes ali, novas possibilidades de transporte. Bom, o governo do estado está tomando a iniciativa de chamar a responsabilidade, claro, com a autorização dos municípios. Você acredita que isso sai quando, hein? Olha, já está mais perto do que já esteve, apesar de nós estarmos conversando já há algum tempo sobre o assunto, né? Mas o que eu achei, o que eu acho bacana desse processo é que ele realmente está sendo trazido para os municípios discutirem junto. Então, os municípios têm se envolvido, vai ter uma comissão executiva de técnicos dos municípios. Não vai ser o estado que vai tocar individualmente, né? Bianca Coelho, muito obrigado pela sua participação. Representa as cidades da grande Florianópolis na construção desse projeto de integração do transporte coletivo. Vou fechar, então, aqui. Já conversamos na outra participação com o engenheiro José Carlos Howen, que é do Condes, que é o Conselho da Região Metropolitana. Por que que Palhoça ainda disse o seguinte? Não, a gente não tem certeza se vai participar. Isso é uma questão peculiar do município. Eles estão dizendo que a integração entre os municípios não faz a solução do município. Não faz a solução do município. E isso é um entrave que está acontecendo e que tem que ser discutido um pouco mais. Eles pediram um tempo para isso e eu acho que eles têm toda a razão. O município... Palhoça tem a razão de tentar entender mais o projeto, na sua opinião. Sim, até porque, constitucionalmente, quem tem o direito de decidir é o município da Palhoça. Se ele achar que tem que ficar de fora, ele pode ficar de fora porque ele tem essa autoridade. Ok. E o governo já disse, se Palhoça não se manifestar, vai ficar de fora do projeto. Para fechar rapidinho aqui, sai agora o projeto? Você acredita que sai em quanto tempo? É difícil de dizer, porque a Prefeitura da Palhoça tem dificuldades em solucionar esse problema na Câmara de Vereadores. E os vereadores são soberanos nessa decisão. Os vereadores precisam aprovar? Precisam aprovar. Se não aprovar, não tem como fazer. O governo está trabalhando bem nessa questão? Com certeza. O governo se mexe bem. O problema é realmente as dificuldades políticas que têm que ser enfrentadas e discutidas com a sociedade. O Condes é o integrador da sociedade. Se isso acontecer também aqui na Palhoça, eu acho que vai ser mais fácil achar uma solução. Obrigado, engenheiro José Carlos Raul, do Condes. Obrigado. Um abraço. Está com a gente aqui em Palhoça. Nós vamos continuar no centro da cidade. Estamos com a nossa Kombi Azul, a nossa Kombi do Novembro Azul, passando também essa mensagem de prevenção do câncer. Ela está sempre aqui, junto com a nossa campanha Abra Suas Asas. Onde tem Kombi, tem prevenção, tem alerta para os homens. Ei, Kombi, velha. Vou devolver para o estúdio aqui. Enquanto isso, eu vou esperar aqui sentadinho, tá bom? Vai com você aí, Maria Ester. Vou sentar aqui um pouquinho, vou descansar. Maria Ester, Sibeli, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, Fernando. Daqui a pouco o Fernando volta, então. É muito bacana que por mais que no dia a gente não fale exatamente do Novembro Azul, só da nossa Kombi está ali, no meio da cidade. A causa está estampada. Isso mesmo, as pessoas circulando e vendo a nossa Kombi Azul, escrito Abra Suas Asas, aquilo ali já vai conscientizando, né, Sibeli? Muito legal. É, não tem ideia. A gente já chama aí, viu, Fernando? Obrigado.